Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você. Polícia Ambiental liberta mais de 20 peixes que estavam presos em rede de pesca irregular. A ação aconteceu no Guarujá Litoral Sul. Uma equipe marítima do 3º Batalhão de Polícia Ambiental realizou a soltura de mais de 20 peixes que foram encontrados em uma rede de pesca irregular em Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Aconteceu quinta-feira. Os policiais realizavam o policiamento ostensivo náutico por toda a costa da ilha de Santo Amaro e região, quando localizaram uma rede de espera sem identificação ao pescador próximo. O petrecho possuía 50 metros de comprimento e estava armado em meio às rochas, na ilha de Palmas, local proibido. Diante disso, a rede foi imediatamente recolhida pelos PMs ambientais, sendo libertados mais de 20 peixes na grande maioria da espécie paro. Assista o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o nosso sininho das notificações. e ative o nosso sininho das notificações.